Que conselho queremos em 2030? É esta a questão que o novo plano estratégico de Famalicão, apresentado pela Câmara Municipal esta sexta-feira, dia 13 de janeiro, pretende responder. O lutado Centro de Estudos Camilianos em Seide recebeu a Conferência Famalicão.30 Estratégia de Desenvolvimento de Vila Nova Famalicão para o período 2022-2030 que serviu de rampa para a apresentação do documento que pretende ser o alicerce para a construção da década. Nós temos aqui um documento denso porque nós somos um território, como é sabido, que trabalha diversas áreas de intervenção. Não é só esta dimensão económica, é social, é cultural, é desportiva, é recreativa e todas elas é que fazem com que o território do Famalicão seja aquilo que é e que queremos que seja ainda mais. E por isso construímos aqui um documento que verte os meus compromissos que tenho para com os famalicenses. Obviamente que tenho aqui também aquelas que são os desafios internacionais e nacionais e aquelas que são também as oportunidades que temos, sob o ponto de vista dos fundos, nomeadamente PRR e Portugal 2030, e também aquilo que para mim é muito relevante e eu desenvolvo muito isso, a política de proximidade, que é o sentimento dos famalicenses. O Edil sublinhou que o documento não é uma receita mágica para a perfeição e sucesso, é antes uma visão coletiva do futuro a construir. Nele estão vertidas várias missões, nomeadamente a coesão, a competitividade, a qualidade de vida e a sustentabilidade. Desde logo a sustentabilidade, a sustentabilidade económica, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social. É um aspecto relevante que está aqui vertido e que nós queremos, obviamente, desenvolver os planos para que sejam alcançadas estas sustentabilidades. Mas também temos, obviamente, desafios que são falados todos os dias. Desde logo o desafio climático, o desafio da transição digital, da transição verde, da transição energética, que são, para nós também, eixos de intervenção muito importantes. Recorde-se que, no último ano, a Câmara Municipal levou a cabo a elaboração do novo plano estratégico num processo participativo que envolveu contributos de perto de um milhar de famalicenses. Consciente dos desafios, Mário Passos diz que é um plano pragmático e execuível. Como sabem, eu sou muito pragmático. Sou muito pragmático. Gosto muito de nuvens, mas não gosto de andar nelas. Portanto, os pés bem assentes na terra, é realmente concordo com o professor António Cunha, é pragmático, é realista, é assente em princípios e valores que também defendemos, em tudo aquilo que eu disse, mas, obviamente, como disse há pouco, muito pragmático e realista, e que tem uma nota também que pode ser adaptada à imprevisibilidade dos tempos. A mesma opinião é partilhada por António Cunha, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, para quem o documento é ambicioso e vai de encontro às necessidades de um concelho altamente gerador de riqueza. Ambicioso, mas eu diria com uma ambição fundamentada e natural para aquilo que é o Conselho de Famalicão e o que tem sido o seu percurso. Nós estamos a falar de um município que é um dos principais municípios escrutadores nacional, portanto, com uma força enorme nesse domínio. Tem todas as razões, as justificações para ter essa grande ambição que o plano prevê e, portanto, para o projetar como um grande local de referência internacional da indústria, de uma indústria moderna, de uma indústria apostada no conhecimento, apostada numa melhoria de qualidade de vida que seja capaz de atrair recursos humanos de alta qualidade, aumentar também os níveis salariais às pessoas que aqui estão e, de algum modo, desenvolver esse círculo virtuoso de geração de valores, geração de riqueza, atração, fixação de pessoas. Autarcas empresários e economistas participaram esta sexta-feira na apresentação do novo Plano Estratégico Famalicão 30. O documento é um guia para a planificação da década e para o que se pretende para o Conselho até 2030. O documento é um guia para o Conselho até 2030. O documento é um guia O documento é um guia